Cidade de São Luís do Norte São Luís do Norte Metade do caminho pra onde a gente vai Uma igrejona grandona aqui Mais uma Mais uma que tá fechada aí né Congregação A gente mostra pra você mal ver né Igreja que a igreja não fecha não Igreja que a igreja não para de pregar evangelho Igreja que a igreja não põe máscara na cara Igreja não obedece a lei de homens Obedece a lei de Deus Jesus vai voltar em breve E pegará este mundo de surpresa Virá como ladrão de noite Não perceberam Jesus disse que quando ele voltasse não encontraria fé Na terra Por si multiplicar o pecado o amor de muitos esfriaria O noivo vem aí Cadê o azeite? Não buscou azeite? Buscou dinheiro? Não buscou azeite? Buscou saxo E agora tão tudo desesperado Com medo de morrer Jesus vem aí Jesus vem aí Cadê o azeite? É só o princípio das dores Vai haver guerras Nação contra nação Reino contra reino Peste, terremoto Em vários lugares É só o princípio das dores 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 Cado Quem é até lá na frente? Pai dela não? Isso vem aqui Não é só o princípio das dores Tá rio pra levar barco aqui Será que o rio passa aqui também? O rio lá das almas passa aqui, será? Não? Cadê a Deus da morte? As loucas não tinham azeite nas suas lâmpadas À meia-noite ouviu-se um clamor, o noivo veio aí Bom, tô solto, o motivo ali Isso aí tem em todo lugar Ah, como você viu Tinha casa aqui Ah, Deus é amor? É, sei lá, tinha visto a placa Desperta, tu que dorme Jesus vem Vai, vai aí Jesus vem e vai pegar de surpresa Aí mais uma igreja aí Aí não ensinou nada, né, pro povo Que o povo ia ser marcado Arca da aliança Eles querem a arca da aliança, não querem Jesus não É quase meia-noite Jesus vem e vai pegar esse mundo de surpresa Se a máscara fosse a marca da besta A maioria já estaria condenada É só o princípio das dores É quase meia-noite O noivo vem aí Cadê a fé? Cadê o Espírito Santo? Cadê o azeite na lâmpada? É quase meia-noite Jesus está voltando O noivo está voltando Jesus está voltando Cadê o azeite? É quase meia-noite Busque o Senhor enquanto se pode achar Pegará esse mundo de surpresa Como foi nos dias de Noé Mateus 24 Eles não perceberam Veio o dilúvio E eles foram destruídos Haverá guerras Fome, pestes e terremoto É só o princípio das dores E o povo já está com medo É só o princípio das dores E o povo está debaixo da cama Acorda, filho Jesus não ensinou a ter medo Jesus ensinou a ter fé Jesus mandou curar os doentes E não ficar com medo de doença Desperta, tu que dorme Jesus falou que quando ele voltasse Não encontraria fé na terra Desperta, cidade Desperta, tu que dorme Saiu aqui um perante As loucas não tem azeite na lâmpada Porque ficam o dia inteiro Na televisão, na internet Vendo besteira Por isso que as loucas não tem azeite Estão tentando comprar azeite O azeite é o Espírito Santo Foi derramado gratuitamente Para quem quiser Quem tiver sede, beba Agora tá Aí, irmão, o Ender quer subir lá em cima Lá pra pregar Lá naquela grimpinha lá Com a caixa e pregar Não dá dez minutos, né? Pra esprender a gente Já tá perturbando a cidade logo cedo Jesus falou que voltaria E pegaria o mundo de surpresa Pensa bem Se a máscara fosse a marca da besta Que fala em Apocalipse 13 A maioria já estaria condenado Mas vai vir Vai vir coisa pior Haverá guerras Nação contra nação E reino contra reino Haverá pestes Não é uma só, não Haverá pestes Fome e terremoto em vários lugares Mateus 24 O povo tá dormindo Não tem fé, não tem amor E o povo tá dormindo Na frente de uma televisão Sendo enganado pelo diabo Desperta tu que dorme Jesus Cristo é o rei dos reis Não tem senhora Não tem aparecida É Jesus É o senhor E é ele que vem pra buscar a sua igreja Será que aí tu faz a fera? Com certeza A igreja católica é cheia de imagem Pintada Só Jesus Cristo salva Êxodo 20 Versículo 4 Não terás outros deuses diante de mim Não farás para vós Imagens de escultura Ou qualquer semelhança Que há em cima no céu Nem vivo na terra E nem de morto Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus 1 Timóteo 2 5 Ele é o único mediador entre Deus e os homens Porque ele foi o único que morreu e ressuscitou Ele é o único que está vivo Que entrou no céu e vai voltar Pra buscar a igreja pra entrar no céu Os mortos ressuscitarão Os mortos ressuscitarão Azeite na lâmpada Azeite é o Espírito Santo Espírito da verdade O mundo jaz do maligno É o cemitério galeno Ó Cemitério galeno Irmãos Chegamos aqui numa praça Já rodamos a cidade Vai terminar aqui o vídeo aqui Amém Que é São Luís do Norte Já rodamos aí várias casas Várias ruas por aí Amém Deus abençoe todos os irmãos No nome de Jesus Deus abençoe